Neste vídeo, veremos a reação dos liberais, depois que os conservadores anularam parte das mudanças feitas ao longo do período regencial. Ocorreram conflitos eleitorais, parlamentares e militares. Inclusive, estouram duas revoluções, em São Paulo e em Minas Gerais, ambas derrotadas pela ação do Duque de Caxias. Vamos lá. Depois do avanço conservador, posterior à queda do padre Feijó, como vimos no vídeo anterior, os liberais reagem criando uma campanha pela antecipação da maioridade D. Pedro de Alcântara. Um dos líderes do movimento era o senador José Martiniano Pereira de Alencar, pai do futuro romancista, que funda em sua casa, em março de 1840, a Sociedade Promotora da Maioridade, cujo presidente era Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, irmão de José Bonifácio. Para eles, a lei interpretativa seria inconstitucional, pois teria feito uma reforma na Constituição. O problema era que quem decidia ou não sobre a constitucionalidade de uma lei era a própria Câmara e não a Justiça, como nos Estados Unidos da época, por exemplo. Em maio de 1840, o Senado vota pela maioridade do imperador, porém a proposta é rejeitada por dois votos, 18 a 16. Em 17 de julho, o deputado liberal Teófilo Otoni reinicia a campanha pela maioridade. Finalmente, em 23 de julho, aos 14 anos, D. Pedro de Alcântara era declarado pela Câmara maior, podendo assim assumir o trono. Embora os conservadores não tenham apreciado o desenvolvimento dos fatos, e alguns acharem que houve um golpe, não puderam fazer oposição ao movimento abertamente. Conta-se que, ao ser perguntado se gostaria de assumir o trono, o jovem monarca havia dito, quero já. No dia seguinte, a maioridade assume o gabinete maiorista, com Antônio Carlos como ministro do império. Em outubro de 1840, ocorre o que ficou conhecido como as eleições do cacete, pois são marcadas por fraudes e violência por todo o país. No caso, garantem a permanência dos liberais no poder. Como estavam comandando o governo central, trocaram presidentes de província, ofereceram cargos e, no limite, tinham o monopólio da força, que era algo corriqueiro e não exclusivo a este pleito. Apesar dos liberais conseguirem a maioria na Assembleia Geral, os conservadores promovem uma campanha denunciando o caráter violento da disputa. Assim, o imperador, ainda adolescente, dissolve a Câmara eleita com maioria liberal e os conservadores conseguem voltar ao poder, em março de 1841. Seriam feitas novas eleições, agora com os conservadores no poder. Quanto à violência e fraude nas eleições, precisamos observar que essas práticas não eram exclusividade nacional, pois aconteciam da mesma forma tanto nos Estados Unidos como na Europa no mesmo período, e que, apesar de existirem e de dificultarem, não impediam que o sistema parlamentar representativo funcionasse, no sentido de criar um espaço onde as elites negociavam seus interesses. Os liberais, principalmente os paulistas e mineiros, desejavam a queda do gabinete conservador de Bernardo da Veiga, posterior ao gabinete da maioridade, e a revogação das medidas do regresso. Eles estavam desgostosos com as mudanças que limitavam o alcance das reformas liberais dos primeiros anos da regência, e de terem perdido a maioria na Assembleia. Portanto, pegam suas armas e seguem o exemplo dos gaúchos, que estavam em guerra contra o Império, como vimos em vídeos anteriores. Porém, o resultado é que nenhuma dessas revoltas foi bem sucedida. O Brigadeiro Rafael Tobias Jaguiar, tendo presidido a província de São Paulo por duas vezes e sendo muito popular, organiza um pequeno exército em Sorocaba, em maio de 1842, com o objetivo de tirar o atual presidente da província do poder, que era José da Costa Carvalho, na época Barão de Monte Alegre, consegue chegar até o Rio Pinheiros. Ele e o padre Feijó recorrem ao orgulho paulista, a fim de se revoltarem contra o suposto autoritarismo do Congresso. Ou seja, quando perdem, seus adversários é que são autoritários. Feijó chega a escrever um artigo no jornal O Paulista, chantageando o imperador e o Congresso. Ou atendiam suas demandas, ou promoveriam a secessão da província. O então Barão de Caxias chega à província em apenas um dia, pois veio um barco a vapor, para restaurar a ordem e derrota os rebeldes, ocupando Sorocaba em junho. Tobias Jaguiar tenta fugir para o sul, mas é capturado. Esse é um dos momentos em que a Guarda Nacional, de caráter civil, é usada pelas elites locais como força para alcançar algum objetivo específico, sendo derrotadas pelo exército regular. Vejamos uma carta de Feijó para o Barão de Caxias, de julho de 1842. Quem diria que, em qualquer tempo, o senhor Luís Alves de Lima seria obrigado a combater o padre Feijó? Tais são as coisas do mundo. E a resposta? Dada no mesmo dia. Quando pensaré eu, em algum tempo, que teria que usar a força para chamar a ordem ao senhor Diogo Antônio Feijó? Tais as coisas do mundo. As ordens que recebi de sua majestade, o imperador, são em tudo semelhantes às que me deu o ministro da Justiça, em nome da regência, nos dias 3 e 17 de abril de 1832, isto é, que levasse a ferro e fogo todos os grupos armados que encontrassem. E da mesma maneira que então as cumpri, as cumprirei agora. Não é com armas na mão, excelentíssimo senhor, que se dirige em súplicas ao monarca. A ironia é exatamente ter de tomar o mesmo remédio que havia receitado a outros. Padre Feijó, como vimos, e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro são alguns dos líderes, e com a derrota do movimento, são presos e levados para o Rio de Janeiro. Lá são julgados e enviados para Vitória, no Espírito Santo, onde seguiriam aprisionados por cinco meses. Feijó, em sua volta ao Senado, em maio de 1843, afirma Não é crime pegar em armas para restaurar a Constituição. Ele morreria em novembro do mesmo ano, devido a uma queda, e teria um dos enterros mais notáveis que os paulistas já tinham visto. Em junho de 1842, quando os paulistas já haviam sido derrotados, mas os mineiros ainda não sabiam, a Câmara Municipal e o Batalhão de Barbacena apoiaram o movimento de São Paulo, e proclamaram presidente interino para a província, o moderado José Feliciano Coelho da Cunha. Um dos líderes foi Teófilo Ottoni, mais radical do que Feliciano. O governo foi transferido para São João del Rei. Mas em agosto o Barão de Caxias chega a Santa Luzia, onde 3.300 rebeldes haviam se refugiado, e os derrota. Como era um movimento da elite, não houve o massacre de outras revoltas. A partir deste momento, os liberais mineiros ficam conhecidos como Luzias. Cerca de 200 pessoas morrem nessas duas revoltas. Muitos são julgados, mas recebem uma anistia em março de 1844. Caxias ganha o título de duque, e é festejado por 3 dias. Essas revoltas não vingam porque os grandes proprietários não estavam apoiando, queriam um ambiente de tranquilidade para seguir seus negócios, e principalmente temiam que qualquer mudança pudesse sair do controle e inflamar as massas, tanto os escravos como os brancos e mulatos pobres. Além disso, suas lideranças não conseguem coordenar uma ação em conjunto, nem entre si, nem entre os revoltosos do Sul, facilitando o trabalho dos conservadores. E não podemos esquecer que o governo tinha um exército em suas mãos, comandado pessoalmente por Caxias. É isso. Estamos quase terminando esta série de vídeos sobre o período regencial. Falta tratarmos, ainda que por alto, um pouco da infância do menino imperador e sua coroação. E depois concluiremos definitivamente abordando o início da política entre conservadores e liberais, do começo do segundo reinado. Ajude a divulgar o projeto Academia de História. Abraços e até mais!